Aconteceu na sede da Federação Goiana de Futebol a apresentação do Goianão 2022 e suas novidades, como o naming right da competição, que será Goianão 1xbet. Além disso, o presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pita, apresentou a bola oficial da competição, que continua sendo da marca Penalty, e as transmissões que acontecerão através da TV Anhanguera, filiada Globo, e também pelo streaming Eleven. Outra situação é que diretamente não haverá receita oriunda da TV para os clubes, mas as transmissões contribuem para a valorização de patrocínio, como explica André Pita. Na verdade, a gente nunca pode fazer conta que o lucro venha direto financeiro da televisão. As transmissões agregam, é lógico que é importante o valor financeiro, mas as transmissões agregam significativamente em outras questões. É óbvio que o patrocínio do clube tem o seu maior valor quando tem as transmissões. Como eu falei, um exemplo, o Arroz Cristal patrocina 90% dos clubes do interior, e se não há as transmissões, ele não tem esse patrocínio. Esse patrocínio significa a confecção de todo o material esportivo, de jogo, viagem, treinamento, cerca de R$ 60 a R$ 70 mil, que ele paga para fazer esse material. Se não tem as transmissões, ele não entra nessa parceria e o clube tem que desembolsar esse valor. Além disso, se não tem a televisão, nós não temos outros patrocinadores, como o Xbet e vários outros, que vem agregar para que a federação tenha condição de custear a arbitragem do campeonato. O que é custear a arbitragem? Nós estamos falando aí de valores entre arbitragem, hospedagem, alimentação, as despesas que a federação custeia, em mais de R$ 1 milhão. Então, se você pegar o dinheiro do patrocínio do uniforme, se você pegar o dinheiro dessas despesas que a federação paga, e começar a fazer uma divisão dessa, como receita que acaba vindo, não diretamente, mas indireta da televisão, porque ela que agrega o patrocinador, isso são valores que estão indo para os clubes. Não na forma financeira, mas na forma de custeio de despesas que seriam deles. Então, quando a gente vai juntando isso, a gente consegue ter a ciência de que a importância de nós termos as transmissões, e agora também com a Eleve evoluindo, pensando em chegar numa possibilidade de daqui a pouco fazer um PFC e buscar valores ainda muito maiores com as transmissões no futuro. André Pitta ainda ressalta acreditar em um bom nível técnico em relação ao Goianão e volta a ressaltar a importância da parceria da 1XBET com a Federação Goiana de Futebol. A gente espera que o campeonato seja muito forte. Eu acho que todas as equipes estão muito empenhadas em fazer um bom campeonato. A vinda da 1XBET vem para contribuir com o campeonato, para trazer visibilidade, para que a gente possa ter condições financeiras de custear essas despesas, que são significativas. Em outros momentos, a gente via clube no tribunal que não pagou arbitragem, às vezes o hotel reclamando que o clube se hospedou e às vezes não pagou. E já agora, há muitos anos, depois que a Federação assumiu esse compromisso de custear essas despesas, isso acabou, não acontece mais. Então é importante novos parceiros para agregar, para que a gente possa ter tudo isso cumprido e um bom campeonato. Agora, André Pita fala sobre a bola da competição, que continua sendo da marca Penalty. A Penalty é uma das melhores bolas do mercado hoje. Grandes campeonatos estatuais estão com a bola. E os clubes sempre tiveram muita satisfação em relação a essa. Em alguns momentos, nós trocamos a Penalty e nós não tivemos os elogios, a forma que os atletas têm hoje. Então, graças a Deus, é uma bola que tem agregado conosco e esperamos que ela possa estar dentro da rede, muitas vezes, durante o campeonato. Outra possibilidade para o decorrer da competição será a utilização do VAR, como revela André Pita. Podemos dizer que sim. Estamos trabalhando com essa possibilidade. Vamos avaliar essas condições. Outra questão que é importante, sem a televisão, a transmissão, nós não teríamos condição de ter o VAR. E nós estamos falando de uma transmissão por TV aberta, porque aí a qualidade da transmissão é infinitamente superior, com várias câmeras. Então, além de mais um ponto importante, você ter a televisão no campeonato, que tendo a televisão, o jogo que for transmitido nos permite a condição de ter o VAR nesses jogos. No entanto, caso o VAR seja utilizado, isso só deverá acontecer após o término da primeira fase, segundo o presidente da FGF. Acredito que sim. Vamos avaliar a necessidade e vamos trabalhar nessa opção aí, dentro do que for possível, viabilizar também financeiramente, até porque todos sabem que o valor do VAR hoje são ainda valores incompatíveis com a realidade do futebol brasileiro. Por fim, a Federação Goiana de Futebol irá premiar o campeão estadual com um carro zero quilômetro, ainda não definido, mas num valor aproximado de R$ 100 mil.